A igreja estende as mãos Meu Deus, esse espírito gosta de sangue, pastor Sangue E vai manifestar, não vai se esconder Olha pra isso, está mordendo o próprio braço Olha pra isso, olha pra isso Vai, eu te ordeno a tirar a boca agora daí Não puxa, deixa, vai tirar Deixa, deixa, tira a mão Olha o anjo a tirar agora a mão Um, dois, três, já Olha pra isso Olha pra isso Será que há alguém que faz isso no seu próprio braço? Hã? Olha pra isso Agora quer apertar o pescoço dela Há um espírito que falou com ela Ela veio contigo Vem contigo Há um espírito que falou com ela Esse espírito disse assim Você precisa se matar E tem que pegar Ou vai tomar um monte de comprimidos Ou vai pegar aquelas lâminas E vai começar a se cortar nos braços Eu vi ela A se cortar E o espírito de Deus me disse assim Esse espírito do morto Diz que ela não vai dar certo No relacionamento Que ela teve uma crise de relacionamento Não faz muito tempo E o espírito de Deus Tá me dizendo assim Que ela disse que já não vai mais funcionar pra mim Não vai mais dar certo Porque não foi só ele que errou Mas ela também errou E o espírito do Senhor Está dizendo assim Que vai libertar a vida dela Porque ela se arrependeu Calamã devalabá Só que ela não sabe como se ajudar Mas o espírito de Deus aqui Veio para libertar ela Existem entidades Calamã devalabá Meu Deus Esse espírito gosta de sangue Pastor Sangue E vai manifestar Não vai se esconder Olha pra isso Está mordendo o próprio braço Olha pra isso Olha pra isso Vai Eu te ordeno a tirar a boca agora daí Não puxa Deixa Vai tirar Deixa Deixa Tira a mão Olha o anjo a tirar agora a mão Um Dois Três Já Olha pra isso Olha pra isso Será que há alguém que faz isso No seu próprio braço Hã? Olha pra isso Estenda as mãos Esse espírito maligno Vai largar ela Porque ele disse que Dessa noite Ela não ia passar Pastor Meu Deus E foi a última tentativa Agora quer apertar o pescoço dela Calamã devalabá E te levará Deguele braça O espírito do Senhor Está sobre a igreja hoje O espírito do Senhor Está sobre a igreja Vem aqui no altar Eu te ordeno no nome de Jesus Agora No nome de Jesus Traz aqui A igreja está em das mãos O anjo vai trazer isso Vem No nome de Jesus Lama da vasã Lama da vasã Lama da vasã E te levará Lama da vasã E te levará Lama da vasã A morte, a morte venceste E o véu tu rompestes A tumba vazia agora está Eu te adora, eu te adora Eu clamo a sua glória Pois ressuscitar, te libertar Ele é invencível Esse invencível, inigualável Hoje pra sempre reina Estenda as mãos, estenda as mãos Estenda as mãos por gentileza Ele está dizendo não fala Ela é minha, ela me pertence O demônio está gritando agora Está dizendo cala a boca, não fala Deus me mostrou a lhe dar duas crianças Duas crianças Você conhece ela? É sua amiga? A gente estava internada junto no mesmo hospital psiquiátrico Meu Deus E aí eu fui liberta aqui no domingo Sim E aí comecei a procurar ela nas redes sociais Achei ela Meu Jesus E trouxe ela pra ser liberta Trouxe ela pra ser liberta Trouxe ela pra ser liberta Ela teve marido? Ela tinha marido? Ela Foi por causa dessa crise de relacionamento que ela acabou Ele internou ela Ele internou ela? Ele internou ela Ela tentou se envenenar Ela tentou matar ele e depois se envenenou Se envenenou? Se envenenou Eu vi Deus ali dar duas crianças Ela tem duas meninas Ela tem duas meninas? Tem, só que ela Uma Está no Paraná E a outra está com ela Só que ela não consegue ficar junto Ela diz que ela não tem condições de cuidar das meninas Eu vi a letra L L L L L Dentro de um centro de macumba E o Senhor me mostrou Uma macumba que foi feita Que tem o nome de Letícia O Espírito Santo me mostrou E eu vi alguém A projetar um espírito sobre a vida dela Calamã Devalabraus Dekelevarai Delevarai Sanarabagadigarabá Esse espírito Não vai resistir ao poder de Deus É um espírito, pastor Que gosta de sangue Anda pelas ruas A partir da meia-noite Procura de sangue Sangue, sangue, sangue E ela sente Sente gosto de sangue na boca Ela te falou isso Hã? Ela corte Ela se corta Ela se arranha Ela gosta de sangue É um gosto desse demônio, pastor Calamã Devalabraus Delevarai 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 Mas esse espírito Vai começar a gritar Porque o anjo Eu vejo um anjo Cheio de armadura Na frente dela Meu Deus É uma armadura É uma armadura Muito brilhante Resplandecente Cheia de fogo A espada É de fogo Calamã Delevarai Vai começar a gritar A igreja Sente as mãos agora O espírito maligno Vai começar a gritar E vai sair Vai soltar ela E vai soltar O casamento dela E vai libertar As filhas dela Também No nome de Jesus Sente as mãos Calamã Delevarai Salabagadigre Vem que levos Cananabagadai Salabagadigre Vem que levos Cananabagadai Serebega Nanabassag Nanabagadigre Vem que levas Oh 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 A morte Vencei Sim Amã 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 A tumba vazia Agora está no céu Os céus te adoram Proclamas Amã 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 O que é que se passa? Está doer o braço? O que é que foi? Você lembra que você mordeu o seu braço aqui? Não? Olha para isso. Quem fez isso? É a primeira vez aqui? Oi? A senhora é a primeira vez aqui na igreja? Sim. Primeira vez? Você estava internada? Aonde? No hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico? Você tentou se matar? Sim. Você tem duas meninas? Sim. Houve uma crise no teu relacionamento? Tentei me matar por causa de ciúmes. Ciúmes? Eu tomei vários remédios. Tomou vários remédios? Sim. Sim. Eu estou tremendo. Oi? Estou tremendo. Está tremendo? Você ouvia vozes. Sim. E essas vozes falavam contigo. Sim. Acaba com a tua vida. Acaba com a vida dele também. Sim. Essas vozes começaram a colocar uma grande confusão na tua cabeça. Que é verdade. Que é real. Hoje Deus te trouxe aqui para te libertar. E também libertar o seu relacionamento, o seu casamento. Deus vai restaurar a tua família. Glória a Deus. Você só precisa de fazer uma aliança com Jesus. Eu tenho visão aberta, pastor. Dá a sua mão. Ainda tem alguns espíritos a saírem. Estenda as mãos, igreja. Chega aqui no altar. Vamos fazer uma aliança com Jesus. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja está sendo as mãos. Pastor Deus me disse para orar pelas famílias. Já reparou? A igreja já reparou como é que o demônio destrói famílias? Coisas que às vezes parecem, a gente pensa que é natural ou é normal. Mas afinal de contas existe uma força maligna por trás. Para destruir famílias. Estenda as mãos aqui por gentileza. Fala assim no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós vamos orar por famílias. Enquanto estamos a orar por elas, as famílias estão a ser libertas. Há mais espíritos escondidos que vão começar a cair por terra. Aqui na internet. Enquanto eu estou a orar, a igreja também está orando, me ajudando. Tem pessoas que começaram a sentir uma revolução no seu estômago. Tem pessoas que começaram a sentir um objeto, alguma coisa mexendo no seu vento. O Espírito de Deus está a entrar com libertação hoje. Alguém que tem problema no rim, do lado direito. Sente muita dor nas costas, na lombar. E Deus está me dizendo que está curando agora. Os altars da feitiçaria vão cair por terra. Os altars da feitiçaria vão cair por terra. Pastor, viu o que aconteceu quando eu falei altar? A igreja diga altars. 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 Da feitiçaria. Altars. Altars. Da feitiçaria. Da feitiçaria. Vão cair por terra agora. Vão cair por terra agora. Estenda as tuas mãos e comece a orar agora. Eu conto um agora. Eu conto dois agora. Vai cair por terra. Comece a orar. Eu conto três agora. Altar. Caia. Vai. Vai. A morte. A morte venceste. O vento rompeste. A tumba vazia. Agora está. O vento rompeste. É altar contra altar. Vai. Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Hoje é na desligada das trevas Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Maior que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Estenda as mãos por favor Fala comigo assim, altar das trevas Altar da macumba Altar da família Altar da família Da feitiçaria Vai cair por terra agora 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 Acabou Satanás Você perdeu na vida dela Você perdeu no casamento dela Você perdeu nas filhas dela Vai, cai por terra agora em nome de Jesus Alamada Vá, sai, dele, vanai Dele, vanai Vá, sai, dele, vega Alamada Oh, oh, oh Amor que vencei O belo